Seu gramado está precisando de um corte? Conheça os cortadores de grama que vão ser a solução perfeita para manter seu gramado sempre bonito e bem cuidado. Para te ajudar deixei o link deles e outras aqui abaixo do vídeo, com frete grátis e um super desconto. Os melhores cortadores de grama em 2023 e 2024. O cortador de grama é um equipamento essencial para quem deseja manter o gramado da casa ou do condomínio sempre bonito e bem cuidado. Existem diversos modelos disponíveis no mercado, com diferentes características e preços. Neste vídeo, vamos falar sobre os quatro melhores cortadores de grama em 2023, de acordo com as avaliações de usuários e especialistas. São eles. Black Decker cortador de grama. O Black Decker cortador de grama é um modelo elétrico com potência de 1000 watts. Ele é indicado para áreas de até 250 metros quadrados e possui largura de corte de 30 centímetros. O aparelho é leve e fácil de manobrar, o que o torna ideal para uso doméstico. Tramontina. A Tramontina é uma marca brasileira conhecida pela qualidade de seus produtos. O cortador de grama Tramontina é um modelo elétrico com potência de 1300 watts. Ele é indicado para áreas de até 500 metros quadrados e possui largura de corte de 38 centímetros. O aparelho é robusto e resistente, o que o torna ideal para uso frequente. Aparador de grama elétrico. O aparador de grama elétrico é o modelo mais compacto e leve que os cortadores de grama tradicionais. Ele é indicado para áreas pequenas como canteiros e jardins. O aparelho é ideal para acabamentos e cortes em locais de difícil acesso. Cortador de grama Tonshin. O cortador de grama Tonshin é um modelo a gasolina com potência de 5,5 HP. Ele é indicado para áreas de até 2 mil metros quadrados e possui largura de corte de 51 centímetros. O aparelho é potente e durável, o que o torna ideal para uso profissional. Avaliação. O Black Decker cortador de grama é uma boa opção para quem procura um aparelho elétrico de qualidade e preço acessível. O Tramontina é uma escolha mais robusta e resistente, ideal para uso frequente. O aparador de grama elétrico é uma opção compacta e leve, ideal para áreas pequenas. Cortador de grama Tonshin é uma opção potente e durável, ideal para uso profissional. Dicas para escolher o melhor cortador de grama. Para te ajudar deixei o link deles e outras aqui abaixo do vídeo. Com frete grátis e um super desconto. Ao escolher um cortador de grama, é importante considerar os seguintes fatores. Tamanho da área a ser cortada. Os cortadores de grama são classificados de acordo com o tamanho da área que podem cortar. Se você tem uma área pequena, o modelo elétrico ou a bateria pode ser suficiente. Se você tem uma área grande, o modelo a gasolina é a melhor opção. Tipo de grama. Alguns cortadores de grama são projetados para tipos específicos de grama. Se você não sabe qual tipo de grama você tem, é melhor consultar um especialista. Potência. A potência do cortador de grama determina a sua capacidade de cortar grama alta ou densa. Se você tem uma grama alta ou densa, é importante escolher um modelo com potência suficiente. Largura de corte. A largura de corte determina a velocidade com que você pode cortar a grama. Se você tem uma área grande a ser cortada, é melhor escolher um modelo com largura de corte maior. Características extras. Alguns cortadores de grama possuem características extras, como recolhedor de grama, sistema de corte ajustável e rodas giratórias. Considere as suas necessidades para escolher um modelo com as características extras que você deseja.